Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Chujong, estamos hoje para mais um vídeo da série Chujong Fight sem edição, por que sem edição? Porque eu vou gravar na mais alta qualidade possível que eu consigo aqui na minha nova placa de captura e se eu fizer edição essa qualidade vai para o belélel Vamos gravar hoje aqui o jogo King of Fighters XV recém lançado para as plataformas mais modernas aqui direto do Xbox Series S Vamos lá conferir? Eu ainda estou aprendendo a jogar né galera, estou aprendendo a jogar as primeiras horas de jogatina que eu tive nele aqui já gravei um vídeo lá para o meu canal em primeira mão lá no canal Meu Seres S mas mostrei só um pouquinho e prometi que ia trazer ele completo aqui no canal Chujong Games todinho, aprendi a jogar do começo até o fim já que o jogo é bem longo Vamos dar uma conferida? Vamos direto aqui no modo história né cara eu já estou aprendendo algumas coisas, já aprendi algumas coisinhas aqui alguns truques, um truque ou dois né vamos ver se eu consigo aplicar isso na prática já zerei o jogo e vou jogar novamente com o time que eu zerei né temos aqui algumas caras novas né para quem não viu, para quem não viu meu vídeo lá no canal Meu Seres S vamos dar uma passadinha rápida sobre os players né o jogador de Shunei Mei-Ten-Kung Benimaru Ni Kaido, alguns eu não conheço né porque eu pulei o King of Fight 14, não joguei bem né só dei uma olhada Ash Crimson Elisabeth Blanktork Ucri Kyu Kusanagi, Oriagami, Chizuru Kagura Kei Maxima, Whip clássicos né Isla, essa é nova também Heidern, em general Dolores, também acho que nova né Dark Steel Ruff Jones Leona Heidern fechando aqui o trio do Ikari Warrior Yuri Sakazaki agora junto com Mike Hiranui e Athena Asamiya formando aqui um timezinho aqui das meninas e também temos o trio endemoniado Kree, Shermie e a Shiro Nanakaze olha só King Robert Garcia e o Sakazaki formando o trio Art of Fight Jogash Andy Bogar e Terry Bogar formando o trio Fatal Fury Temos aqui mais Antonog Ramon King of Dinosaurs Aquele cara que apareceu no Garou Cronin Kula Daimon Angel Olha, ela é muito boa cara Blue Mary Vanessa Luong Vamos fazer Vamos virar com o time que eu consegui zerar né cara Temos aqui algumas coisas mas vou jogar com as coisas básicas né Aprendi algumas coisas Vamos dar uma olhadinha Vou deixar a história toda passar pra vocês verem Dizem Ouro A arte do capeta Beza a Shelly Sherney Vash Minna Moça Ficou tudo legendário em português, né? Ei, espera um pouco! Shun! Eu falei, mas o líder é eu, né? Não se preocupe! O que é isso? Robert e King. Eu adorei jogar pra King. King tá muito boa nesse jogo. Tem algumas introduções dos personagens bem legais também. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem que fazer um golpe? Eita, mãe! Eita! O rol dela chega meio demônio! Tem que mandar um golpe mais forte, tipo o Darth Talkers, né? Consumindo ali um pouco da barra. Ou o Darth Talker, mesmo sistema do Darth Talker. Também tem um outro, que é tipo um especial... Poderosão, né? Puxando 3 de barra. Caraca, mano! Tem um combo breaker aqui. Cara, o jogo tá lindo, velho! Tá um pouquinho pesado os personagens. Como eu disse lá no vídeo que eu fiz lá pro canal Meu Series S. Parece só um pouquinho assim com King of Fighter 12, 13, né? Que tinha uma jogabilidade um pouco mais pesada. Inclusive mais simplistas também, né? Assim como aconteceu com King of Fighter, King of Fighter com Mortal Kombat 11, né? Tinha uma jogabilidade mais... Mais cadenciada, digamos assim. Acho que tem alguns combos insano aqui. Precisamente se deixar a máquina... Brincar aqui com a gente. A máquina brinca legal. Tô jogando aqui na level de dificuldade... 3, né? Vou fazer o especial tribo. Se não me engano é ser pra trás e ser pra frente com um golpe forte. Se não me engano é isso. Vou confirmar. Tem que encher 3 barras. A lasqueira! Deixa eu dar uma olhada. Vou puxar aqui, o super especial. Você pra trás e você pra frente, 2 de fora. Tem que ter 3 barras. Ah! Chegou outra coisa. Chegou. 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 Porradão. O do Hyo é esse porradão aí. Sensacional. Cara, o jogo tá muito bom. Vamos tentar com a King, Robert e Hill. Tô. 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 Puxa vida! Pegamos tudo bom! É melhor fazendo um combo! Vamos lá! O combinho dela é maneiro! Puxa vida! Essa menininha do sono é muito chata! Bate muito, dá counter pra caramba! Puxa vida! Tudo ela tira, dando counter! Puxa vida! Puxa vida! Fica com sono ali! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Não pegou! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Puxa vida! Até ela tira, até ela tira. Aquele cobertorzinho dela ali enrolado, sei lá, cobertor, travesseiro... Pegou. Isso é super especial. Cara, foi muito maneiro. Nossa, hein. Não dá pra emendar mais isso ali. O que é que é o cara? Temi e Marumi caem. Robich agora com um belo bigode ali. Eu vou tentar de novo com a King. Eu não consegui fazer nada do que eu tentei fazer com ela. O seu próximo desafio é... Team Secret Agent! 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 O seu oponentes vêm todos as mãos para casa com os cabelos por mortos. Ela for até ser um CDB. O seu propriedade é feito com os tamanhos de banho. Essa festa foi muito maneiro! E ele vai ser o que? างando,성ando o que chegou... O seu personagem, é o que leva... Assim é como se enlouque. O seu personagem. Assim é como se enlouque dá. Boa, Bu. Por que ele não pegou dois tempos, cara? Toda vez ela atira agora. Pera, é isso? Cancel, manda um especial. Ficou muito maneiro, velho. Lumonia, mano. Sufoco, a Blumera é ladrona, velho. Agora Vanessa. O que vem, Vanessa? Pô, não pegou, cara. Pegou atrasado, cara. Ah, quebrou o meu, cara. Mas pegou... Miserável, cara. Quebrou o meu combo. Tinha que aprender a fazer esses counters, cara. Ainda não aprendi, não. Segura, cara. Não, só tem um. Fica de longe, só mandando magia. Aí atravessa a tela ali. Mas consome um pouco da energia. Um pouco de Ki. Essa longa é nova? Agora já apareceu em 14 ou algum outro episódio que eu não tô lembrado. Mini Taxi. Caracoles! 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 E aí Mas o Reverse não vai ser morto. Você não vai ser morto. O que é isso? Eu não posso mudar o meu objetivo. O Reverse... Ou o Reverse... O que é isso? Eu não vou ser morto. Eu não vou ser morto. Eu não vou ser morto. Eu vou ficar mais um pouco. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Entendi. Entendi. Eu não vou ser morto. Eu não vou ser morto. Eu não vou ser morto. Eu disse que eu pulei o King of Fight 14. Eu não zerei ele. Eu não sei se a história tem conexão com o King of Fight 14. Mas o Chefão tem um tal de Reverse. Precisa ser aprisionado mais uma vez. Não pode ser destruído. Aqui é o Team K-Dash. Você é fazendo Fatal Fury, né? Parry, mano. RealBout Fatal Fury Special. Vamos lá... Pronto... Pronto... Pronto. Retrochi. Fort julga tutti. Vai! Pronto. 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 Que legal fazer isso. Vai começar um combo e cancelar. E depois eu vou mandar o especial. Que miserento, cara. Caraca, ela tira o nosso spawn quando começa. Pegou. É muito bonito. Vamos lá, pegou. Caracoles! Mas é chato isso dos cortes. Massimo, agora eu estou usando a armadura do Homem de Ferro. Mais um pra conta. Sempre começando com a King. Quase eu não estou usando o recurso dela, que ela pode jogar magia no alto também. Também é outra fase que faz referência, né? Hellbalt, o primeiro Hellbalt Fatal Film. A fase no metrô. Não vai se tomar tão fácil assim, né? O que é isso? Não toma de jeito nenhum! A ideia de querer juntar as 3 barras aqui com ela está indo para o espaço. Para o especial triplo dela. O especial triplo da King eu achei o mais legal. Os 3 ai né. Me сохранou bastante! Faça um outro aqui com o seu selejo. Então você se enlouqueça com o seu design. Agora tudo contigo Robert Luba! Mineris Luba! Isso aqui que ela vem pra perto? Que pega nela! Ops, caiu! Bate com as mãos mágicas ali, tem tipo o poder desse bicho ai, desse último chefe. Isso, dá pra fazer o especial reforçado também com 2 botões. São 3 tipos de especial, né? São 2 pra cada. Especial normal, especial duplicado e também o especial Criplo, que consome 3 barras. Agora eu vou aprendendo mais um pouquinho. Se a gente marca uma live também lá no canal de live, né? King contra King. Será que vai dar? As estrelas do show estão todos aqui! Time para a final showdown! Essa ai já faz referência ao King of Flatter 96, né? Essa areia grandona. Tempo de Minendo! Olha! Tempo de Minendo! Tempo de Minendo! O que é isso? Tem alguns personagens que quando se encontram, isso já acontecia em alguns outros jogos da série, né? A gente troca um tipo, é como se fosse um encontro deles, se a gente falasse alguma coisa particular, porque eles só falam para aquele personagem Eu vi isso quando a King encontrou com a Mai Caramba! Ping, maluco! Demonia! Que engraçada, mano! Nem nada dela Tô baboa Nossa batendo já, nossa roubando Ah, demônia, cara! Caramba, a minha é uma fuça, velho! Vou tomar uma pelo menos, demônio Pegou demônio, cara Ah, pega, né? O moleque tirou dois personagens meus, cara Tem diabrada, cara Só que ela faz, mano Atirou! Atirou! Morre, cara Morre, cara Caraca, o moleque tirou praticamente três bonecos meus, velho Caraca, mano E agora? Passo aqui Demônio Demônio Ah, disputa Ah, sabia que ele ia roubar em algum momento, velho Sabia que ia perder, velho Sabia que ia perder, velho Sabia que ia perder O que que ia perder esse time, cara? Muito roubado Graça feia, ping ali, mano Roubando tudo, velho Aí você não aceita o meu, né? Pode aceitar o meu, né? Porradão Tô com uma mulher roubada Tô com uma mulher roubada Toma Não pode isso, cara A mulher Tentou, mano Todas as formas possíveis ele me roubar Deu certo Ali que eu falei sobre o encontro de alguns personagens Ali que eu falei sobre o encontro de alguns personagens Ah, cara Ele cia roubando Esqueci o dela. Daça pra frente, dois fortes. É lindo esse especial dela, cara. Eita, mandou dele no combo, cara. Bicho ladrão, cara. O que que sai, velho? Au! Toma, ganhei. Roubado, velho! Esse time aí no final, hein? Manda a rosinha pra ele. O que é isso? 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 O campeão e aquele怪物 foram desaparecidos. O que é isso? 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 E agora uma das formas do Último Chefe, não vou dizer assim. Olha o Robert como salva-ficha. Algum tipo de monstro está nos atacando! É como Verse! E aquela menina pichadora que controla os braços flutuantes, só que na versão demoniada dela. É como se fosse o Orochi, né? Ele do Yashiro, Charme de Praise, que tinha o Fatima 97. Eu não tinha especial para emendar. E agora não foi. Pai! Chegou! Chegou! Aí eu pensei assim, cara, se esse é o Último Chefe, porra, moleza. O chefe mais fácil de toda a história do Koff. Não lê do engano. Nossa! Ficou a freira do mal agora. Tá dando certo, não se mexe. Hummm, agora é pra boa. É vera. Pega, aceita alguma coisa né mônia. Queda, o chão... Ficou uma vez. Ficou uma luta quando é mais difícil. Ficou uma vez. O minuto. Ficou uma vez, o estoco chegou. Ficou uma vez, Washington. Tá longe dela tio. Pô, tô defendendo demônio. Ali cara! Segunda forma dela. Bora, babu! Ih mano! Caô, eu passo por baixo. Uh! Agora tá tudo com o Robert. Tem de tudo do Robert agora. Baca mulher, já começa roubando velho. Ali cara! Babu! Caracoooo! Miserável cara! Oh, sem serviço. Pouquinho, faltou pouco cara! Vamos lá King! Primeira forma aí, é mais ou menos tranquila. Ups! Olha só! Por isso que eu falei que era tranquila. Caraca mano! Aceita alguma coisa cara! Ah, bicho roubado cara! Ali cara! O que que fez isso cara? Pô, é uma partida inútil essa daqui agora. Agora tá fazendo até coisa que eu nunca vi ela fazer. Ofende né? Haha, a minha melhor chance de ganhar ela. Perdiçada! Na primeira forma, eu já perdi dois bonecos. Não era perdido nenhum né? Ainda vai vir a outra forma dela, pior ainda. Agora, segunda forma. Uma partezinha só da energia. Mas roubada demais. Olha só! Um terço eu acho da energia né. Ali cara! Ela atira velho! Porra, a magia dela o que que arranca velho! Ali mano! Ela mandou duas vezes o bração cara! Foi a primeira vez que eu joguei esse eu virei com 1 continuição. Quando a gente tá gravando é sempre assim cara! Nunca dá certo quando tá gravando! Ali mano! Esse é o troço mais roubado do jogo cara! Não aceita nada né? Pode aceitar nada né? Não sai! O combo! Matei agora! Sem perder ninguém! Show do milhão! Então vamos ver aqui quanto ela vai roubar! Vamos lá! Tá faltando andar esse bração cabelão né? Nem bração! Cabelão! Tô longe né? É o que me resta! Isso aí é muito roubado cara! Ela atira velho! Esse cabelão pegar! É tudo que eu tinha! É tudo que eu tinha! Não tem mais nada! Matei! Na sorte! Ha ha ha! Tô passando a perder muita energia né? Pra primeira forma! Segunda vem roubando todas cara! A segunda vem roubando todas cara! Tô roubado cara! Tô roubado cara! Vamos ver o final todo! Só demorei 44 minutos só né? São só 44 minutos! Tô roubado! Tô brigado! Uma Nintendo cond rail! É tudo bem! É tudo bem! Um fosse, pôs! É tudo bem! Essa história não! Tchau, tchau! final feito com arte em 2D né, bem legal churrascaria Kyokugin, abriram uma churrascaria parece ser o Takuma, não é o Takuma, parece que é o Takuma junto com a Yuri e o Robert, e o Marco também, e o Ryo Marco que apareceu em Garou né, Marco of the Wolves uma fraldinha na brasa o King também e aí 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 eu não gostou muito dessa história de abrir uma churrascaria com o nome do Karate da família né e aí e aí e aí é surpresa agora e aí que o Takuma usou no primeiro Art of Fight A CIDADE NO BRASIL haha, isso é toda a fumaça de Chihuahua geralmente quem fazia esse papel era o Takuma o Takuma que geralmente quando venci, tornei o final dos King of Fighters, eu sempre falava que tinha que treinar mais, tem gente mais forte que vocês, vamos treinar ainda mais duro agora, para o próximo torneio, agora o Takuma amoleceu né? deixou a churrascaria só com o Marco agora legal cara, muito bacana, o jogo está muito bacana, muito legal, gostei bastante, pena que está um pouquinho caro agora no lançamento, mas é só esperar uma promoção aí e pegar ele também caso você queira né? está disponível aí para computador, também para o Playstation 5, Playstation 4 e os consoles Xbox Series, não está disponível para o Xbox One, nem Xbox One X então é isso, com o final do game eu vou me despedindo de vocês, espero que vocês tenham gostado, se você gostou deixe seu like, se não está inscrito no canal, gostou do conteúdo por favor, se inscreva tá ok? não esqueça de conhecer também o nosso canal lá, o Meu Series S, que foi lá onde mostramos em primeira mão esse jogo, caso você não esteja inscrito, tá bom? vou ficando por aqui, grande abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo, tchau tchau